Começando a comparação, o Moto G60 é um smartphone com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi rápido com 17 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura num peso de 220 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy M54 5G é um aparelho com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura num peso de 199 gramas. Na parte da frente, o G60 tem tela Max Vision de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels com flash. Já na parte da frente do M54 5G, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do G60, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M54 5G traz câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G60 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o M54 5G veio com o Android 13 e processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 6.000, o G60 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o M54 5G conta também com bateria 6.000, mas seu armazenamento é de 128 GB ou 256 GB. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G60 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do M54 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica. Atualmente, o G60 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o M54 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal. E se inscreva 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 no canal. O que é isso?